O que é que tu tá, Maia? Ali. Ah, te achei. Pronto. Fechou? Beleza. Tá aí, Deus te abençoe. Bom, queridos, então, a gente vai agora pra, tecnicamente, a última grande reação, que é a de substituição. Porque eliminação, ela é uma das populares, mas só cai numa, sim. As provas não são muito, como posso lhes dizer, gratas com a eliminação, né? Eles cobram sempre a mesma coisa, a mesma bobagemzinha, então é bem simples. Agora, a substituição é a última grande reação orgânica. E as substituições, elas são bem pontuais. Se você souber que substituições acontecem, na grande maioria dos casos, das reações de vestibular em alcanos e aromáticos, você já tá muito bem. Essa é uma reação clássica pra alcanos e aromáticos. Veja, elas não acontecem somente em alcanos ou aromáticos, mas é muito popular em alcano e aromático. Portanto, é uma dica que qualquer professor de química vai dar pra você. Olha, querido, se você tiver uma reação química e você tiver um alcano ou um aromático, vai direto pra substituição, porque é bem provável que seja a resposta. Substituição, lembra, troca? Então o que você vai fazer aqui? Trocas, tá? Tá, mas trocar o quê, professor? Tá muito ruim essa aula, muito desorganizada. Quem é que eu troco? Ah, que pergunta maravilhosa. Você sempre vai trocar o átomo mais substituível da química orgânica, que é o hidrogênio. O hidrogênio é o átomo substituível. Então você vai pegar o hidrogênio de alcanos, o hidrogênio de aromáticos, e você vai fazer um troca-troca. Ô, gostei do teu, gostou do meu? Vamos trocar? É isso aí, troca-troca. Você troca, substitui um pelo outro. Então o hidrogênio é o átomo substituível, ou substituído, né? Substituído, nessas reações, ok? Então sempre é o hidrogênio trocado, sempre ele que tem que ser substituído. E eu vou mostrar pra você aqui o mecanismo, que você também encontra na página de número 176, onde fala em reações de substituição. Aqui nessas reações você já vai começar a ver ali algumas notinhas de rodapé que são os tópicos pra pós-aula. Ó, tá vendo? Pós-aula 6, o senhor deixou isso pré-determinado quando estava fazendo o livro. Tá? Já pra gente poder organizar bem o nosso tempinho. Até porque a semana que vem é a nossa última aula, né? Parece que foi ontem, né? Última aula do livro, acabou. Claro, depois vai ter revisão, vai ter... Calma, tudo certo, vai ter a semana de oração também, né? De fazer a semana de oração. E uma semana com surpresa, vai ter a surpresa, porque estaremos fazendo um ano, né? Exatamente, de vida, de existência, e a gente vai fazer uma surpresa. E o que me deixou chocado foi que quem deu a surpresa, a ideia da surpresa, foi a pessoa mais mão de vaca integrante da instituição. Eu fiquei muito chocado, eu disse, não pode ser. Mas eu falei, mas tu vai ter que gastar dinheiro pra fazer isso, assim. Vou gastar. Ele disse, meu Deus do céu. A esposa dele, a Ana, olhou assim, como assim pra gastar dinheiro? Comigo tu não gasta dinheiro, né? Exatamente. Enfim, vamos lá. Queridos, substituição. É maravilhosa essa reação. Veja, ela é muito bonita, porque o processo é pequenininho, é simples, pelo menos a eletrofílica é bem fácil. A substituição, ela não é só eletrofílica, ela pode ser nucleofílica, daí é um caos, uma tristeza. Mas aí foge um pouco do escopo do nosso preparo, do nosso propósito. A eletrofílica é que as provas cobram em demasia. E vai acontecer assim. Você vai ter um reagente, como você está vendo aqui, ele vai sofrer uma cisão. Vai formar o eletrófilo e o nucleófilo, como foi visto na pré-aula, e o professor escreveu aqui do ladinho também. O eletrófilo, sedento por elétrons, ele vai aproximar do anel e vai ver, olha só, elétrons pi girando, girando em ressonância, com muita facilidade para eu pegar. E ele vai pegar esses elétrons pi. Essa ligação pi vai acabar ligando com ele, desse jeito, e aí você vai ter o ingresso do eletrófilo. Só que quando o eletrófilo ingressa no anel, ele acaba formando um carbocátion, que não é uma coisa muito boa para o carbono, porque ele não vai ficar com o octeto completo. Aí o carbono positivo vai pegar elétron de quem? Do fraquinho, que é o hidrogênio. Então o hidrogênio vai acabar dando esse parzinho de elétron para o carbono. E aí vai sair um H+, como você pode ver ali do lado. Tá, mas e o H+, vai ficar sozinho, solitário, sem ninguém? Claro que não! Ó, trocou de lugar com o hidrogênio, agora você tem o eletrófilo, o elemento, e o H+, que estava solitário, acha um nucleófilo que é altruísta, capaz de ceder o par eletrônico e formar ali uma outra substância. Por isso, se você olhar com atenção esse mecanismo, que você também encontra na página 176, você vai perceber que o que aconteceu foi um vai e vem de elétrons, obviamente, mas no frigir dos ovos houve uma troca. Ô, 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 gostei do teu, gostou do meu? Vamos trocar. Então você troca o eletrófilo, você troca os eletrófilos. Simples assim. Basta apenas você saber quem é o eletrófilo do reagente. E eu vou demarcar direitinho quem é o eletrófilo de cada reagente que você tem ali. Tudo bem? Pois bem, como isso acontece com alcanos e com aromáticos, eu trouxe aqui pra você um alcano e um aromático pra você ver. Eu vou escolher um hidrogênio aleatório aqui pra gente poder fazer essa troca, tanto do hidrogênio aromático quanto do hidrogênio do alcano. Quanto ao hidrogênio do alcano, na pós-aula eu vou fazer uma pequena observação, pequeno adendo. Existe uma ordem de preferência pros alcanos, porque alguns hidrogênios são mais fáceis pra serem substituídos que outros. Os hidrogênios que são mais substituíveis são os hidrogênios de carbonos terciários. Por quê? Porque os carbonos terciários têm muitos prótons, então eles puxam muito o elétron do hidrogênio. E aí o hidrogênio tá aqui, ó, e não tá conseguindo segurar o elétron dele. Chega qualquer pessoa, pessoa é ótima, qualquer eletrófilo perto e já arranca o hidrogênio dali com facilidade. Então o hidrogênio que é mais substituível pra alcanos é o hidrogênio terciário. Como você pode ver ali na página de número 174. É? Não, eu vou colocar aqui pra você, o professor escreveu isso direitinho pra ti, pra que não haja nenhum problema. Ali, ó, 108, não. Ali, muito obrigado, Deus te abençoe. 178, ali, ó. Hidrogênios e ordem de substituição. Nos alcanos, os terciários são mais substituíveis, pelo que o professor acabou de falar pra você. Por causa dos carbonos terciários que têm muitos núcleos, então eles puxam muito o elétron do hidrogênio, deixando ele mais suscetível à saída, à troca. Depois vem o secundário, e o hidrogênio menos substituível dos alcanos é o hidrogênio primário. Tá? Bom, vamos lá. É bem simples, não é difícil. Ela é, talvez, a mais trabalhosa, mas do jeito que cai nos vestibulares não é uma questão muito complicada. Bah, pessoal, tudo tá sendo complicado hoje, tô entendendo absolutamente nada. Me dá mais uma chance, vamos lá. Ó, olha o que você vai fazer. Você vai fazer um troca-troca. Como troca-troca? Troca-troca. Eu vou começar com a mais popular das substituições que existe. A substituição de halogênios. Então você vai ter ali um X e um X, que são halogênios. A gente chama de halogenação. Essa aqui é mega popular, muito comum e super fácil. Como é que funciona uma halogenação? Ó, ô, 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 gostei do teu. Gostou do meu? Troca, troca-troca. Você passa o hidrogênio pra cá e esse aqui vem pro lugar do hidrogênio. É isso que vai acontecer. Então, vamos pegar aqui, vamos cortar e vamos fazer essa substituição. Pronto, colou aqui. Copiou, 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 colou. Olha ali, fechou. E beleza, isso. E agora colou de novo, prontinho. Olha só o que vai acontecer. Preste bem atenção nesse movimento que ele é tridático, assim, ele é super importante. Tá? Troca, troca. Troca o hidrogênio por um eletrófilo halogênio. Sai hidrogênio. Sai. Sai hidrogênio. Sai. Aí o hidrogênio sai e entra o halogênio. Pronto. Simples assim. Ó, troca o hidrogênio por um eletrófilo halogênio. Sai hidrogênio. Sai. Entrou o halogênio. Pronto. Tá, professor? Mas e os hidrogênios pra onde foram? Querido, tá aqui, ó. Olha o restante do reagente. Os hidrogênios vão se conectar a eles. Né? Vamos colocar ali. Um hidrogênio vai entrar aqui. Vamos colocar o vermelhinho que é o hidrogênio aromático pra você ver. Olha o hidrogênio aromático. E o outro hidrogênio vai entrar aqui embaixo. Prontinho. Assim. Então foi um troca-troca. Troquei um hidrogênio por um halogênio. Tá vendo? Ó, o halogênio no lugar do hidrogênio. O hidrogênio no lugar do halogênio. Halogenação. Essa é importante? Hum, fundamental. Mas tem uma que a URGS é apaixonada. Tipo, é impressionante. Eu acho que eles, sei lá, gostam muito dessa ou só sabem essa em alguns casos. Porque é assustadora a quantidade de vezes que essa questão já caiu do mesmo jeito. E você vai ver no tema. Eu vou colocar todas. Então você vai fazer três vezes a mesma questão da URGS. Igual. Se chama nitração. A URGS é apaixonada por nitração. Então eu vou escrever ali, ó. Nitração. Qual o problema da nitração? O problema da nitração é o que você tem na página de número 176. Quem é o eletrófilo do ácido nítrico? O eletrófilo do ácido nítrico é o NO2. Ele é o eletrófilo do ácido nítrico. Porque como é em meio ácido, o ácido protona esse outro ácido. Porque o OH é uma bela base de Lewis. Ele tem parzinho eletrônico livre. Então ele adora receber H⁺ e formar águas. Então quando se forma uma água e sai a água daqui, forma-se um eletrófilo, que é o nitrônio. Então é ele que entra na molécula. Esse é o problema. Saber que ele é o eletrófilo do ácido nítrico. Porque o ácido nítrico é escrito como HNO3. Mas você deve escrevê-lo assim para a sua prova. Vou colocar aqui para você. NO2, NO2, fechou, OH. Veja, NO2OH, se você observar com atenção, nada mais é que HNO3. Mas tem que escrever desse jeito. Porque você não vai fazer um mecanismo de protonação. Você tem que decorar assim que quando é ácido nítrico vai ter nitração. E nitração gera explosão. Porque nitro é explosivo. Você já te contou a historinha do Nobel várias vezes, né? Então vou colocar aqui para ti. Ó, copiou. Colou. Colou. Pronto. Ó, aqui você tem os nitros. Vamos fazer a reação para você ver. Esse é um momento bacana onde você não deve escrever nada. Deve só olhar. Porque essa sua análise visual da mecânica, da logística, te ajuda muito a compreender. Ó, o nitro vem aqui, sai, sai hidrogênio. E fica aqui. Então, ó, olha onde é que fica o nitro. Prontinho. O nitro entra aqui, olha o nitro ali, sai hidrogênio. Entrou o nitro aqui. Fechou. Tá, professor. E esses OHs que ficam soltos aqui, o que vai acontecer com eles? Mas, querido, os hidrogênios vão para ali. Como assim? É. Os hidrogênios vão acabar se ligando com eles e formando águas por tal motivo. Então você vai ter aqui uma aguinha, H aqui e o H aqui. Prontinho. Então forma água nos dois casos. Tudo bem? A mesma coisa acontece com ácido sulfúrico. Peço que você dê uma olhadinha na página 176. porque ele é protonado por si mesmo. Uma molécula vizinha protona a outra. No ácido sulfúrico. Então, no ácido sulfúrico, é muito interessante que você ouveja assim, ó. SO3H. Ok? SO3HOH. Desse modo. Tudo bem? SO3HOH. E o nome da reação? Sulfonação. Ácido sulfúrico é importante. A mecânica é exatamente a mesma. Não muda nada, porque é a mesma reação. Então não pode ser diferente, entendeu, pessoal? Você só precisa saber quem é o seu nucleófilo e quem é o seu eletrófilo. O SO3H entra aqui. SO3H entra aqui. E prontinho. Os OHs que sobram vão acabar formando águas. Os hidrogênios vão entrar neles e vão formar as aguinhas nesses compostos. Ó, entrou um H aqui. Assim. E entrou um H aqui. Assim. É isso aí, professor? É. Essas três, elas servem tanto para aromáticos quanto para alcanos. Então, tanto para um quanto para outro. As duas que eu vou passar agora, elas não acontecem com alcanos. Os alcanos, eles vão reagir de uma forma diferente quando o quesito é radical carbônico. Então, a gente chama de reagente de grinhar. É uma outra reação que você vai ver na pós-aula que eu vou postar para você. Então, estas duas reações que a gente chama de alquilação e acilação só vão acontecer com aromáticos. Ó, alquilação e acilação. Esse aqui é um radical acila, que é o radical carbonila. E o outro é o radical alquila, bem simples, tipo metil, etil, propil, isopropil e assim por diante. Eles vão vir sempre com halogênios grudados assim, deste modo. Esse é o reagente. E a reação se chama alquilação, alquilação e acilação. Acilação, tá pessoal, é um nome que se dá sempre que você tem carbonila. Então, sempre que houver carbonila, você pode chamar de acilação. E alquilação vem de radical alquil, que são aqueles radicais tipo CH3, etil, que é C2, H5 e assim por diante. Tudo bem? Bom, vamos lá. Como é que vai acontecer aqui a reação? Pô, super fácil. É o mesmo mecanismo, não muda em nada. Só que agora só vai acontecer com aromáticos. Então, o radical vai entrar aqui no lugar do hidrogênio e o hidrogênio vai acabar se ligando com o halogênio, que estava acompanhando ele nesse processo. Então, você vai ter o H⁺ aqui no lugar do radical alquilo. Você pode colocar um metil, um etil, propil, qualquer um deles. E a acilação que tem ali em cima, ó, eu vou escrever pra você. Quando você tiver essa palavra acil, acilação, sempre tem a ver com carbonila, C dupla O. Carbonila é acila, tá? Vamos colocar C dupla O assim. Carbonila é acila. Então, quando eles fazem uma associação a isso, esse é o intuito desta associação. Ok? Mecânica igual, você só vai acrescentar agora uma carbonila, efetivamente. Vamos cortar aqui, então, a carbonila. Ela vai entrar na cadeia. Ó, entrou o carbono da carbonila, entrou o radicalzinho, pronto. Ali do lado da carbonila, fechou. Tá aí a acilação. E o hidrogênio vai acabar fazendo a ligação justamente com o halogênio, que fica aqui embaixo, nessa troca, nesse movimento todo. Então, por mais assim, pô, pessoal, mas é muito cansativo. É, mas é sempre a mesma coisa. Então, isso é um fator positivo, assim, pra você acertar na prova. Se eu puder chutar uma, pessoal, eu vou chutar que a URQ já cobrou três vezes do mesmo jeito. Nitração. Vai estar no tema agora, inclusive, você vai ver. Assustador. Todas são iguais. Então, eles falam, benzeno com ácido nítrico. O que que dá? Nitração. Bem fácil. Não precisa nem continuar lendo. Sabe que eu sempre lembro de uma coisa. Eu tinha uma aluna, Fernanda Pereira, uma querida, né? Gente boa pra caramba. E ela tava trinervosa, assim, na frente do Bom Conselho, uma vez, em 2015, eu acho. E ela falou assim, baf, você me deu um branco. Porque é ruim, às vezes, quando o professor tá, às vezes, na frente do portão, a pessoa fica intimidada e brancos surgem e, né, parece que tu é um, sei lá, um salvador, um guia espiritual, um guru. Meu Deus do céu, me ajuda. Ela falou assim, ó, reações orgânicas. Primeiro, você não pode surtar por causa de reações orgânicas. Porque é uma matéria que pode ser só impossível. É aquela que você tem que deixar. Então, não surta. É a última coisa que tem que te preocupar, é a reação orgânica. Agora, tá nervosa, o que eu posso fazer? Tá, eu falei pra ela. É alceno? Adição. É alcano, aromático? Substituição. Pô, pega, depois você vai ver no tema, questão de 2015. Exatamente isso. A orgs deu um alceno, perguntava qual o nome da reação que ele sofria. E depois um alcano, né, qual a reação que ele sofria. Então, é muito previsível, não é mérito meu, é demérito meu não saber de uma coisa dessas. A orgs cobra sempre a mesma coisa. Por isso que se você quiser focar pra orgs, você tem que cuidar dessas principais, do jeito que eu coloquei aqui nesses cartõezinhos. E no Enem, querido, a gente tá largado ao destino. Eles vão te dar uma reação que a gente não faz ideia, talvez, mas vão ensinar você a fazê-la. Vamos ter várias questões do Enem no tema também, fiquem bem tranquilos. Bom, pra fechar, essa é a última reação que é a eliminação. Ela parece ser extensa, mas só tem uma que é realmente, uma só que é realmente importante, de fato. As outras não, definitivamente não são relevantes. É muito difícil de aparecer, inclusive, nas provas. E eu vou mostrar isso pra você agora. O que que eu quero que você saiba sobre eliminação? Que eliminação é uma reação onde há uma subtração. Você subtrai alguma coisa de um reagente, de um substrato. Então você normalmente vai ter uma substância de reagente e você vai ter mais substâncias nos produtos. Porque alguma coisa vai ser retirada, subtraída, vai ser assim, sabe, diminuída nesse processo. Uma coisa que as provas cobram muito e é triimportante é em que meio isso acontece. E você vai ver experiência no momento final da aula, porque vai dar um cheiro horrível. Então, eu não tô mandando vocês embora, evidentemente, mas vai feder demais. Então vai ser uma forma de fazer um bom desfecho da aula. Você precisa saber que é com ácido. Sempre, ácidos desidratam. E tu vai ver o quanto desidrata, inclusive, na prática logo logo. O ácido desidrata porque ele protona. Quando ele protona, olha ali que coisa maravilhosa. Maravilhosa, ó, ele pega o OH, que é uma bela base de Lewis. Ele ataca o OH, forma uma ligação e gera o quê? Um oxigênio catiônico, que vai puxar o elétron do carbono e vai gerar um carbocátion. O próprio oxigênio vai puxar esse elétron do carbono. Tá ali o eletronzinho dele, você pode ver. E vai formar um carbocátion, que é instável. Esse carbocátion vai puxar o elétron do hidrogênio pra si e vai formar uma ligação pi na molécula. E o H⁺ entrou e saiu do mesmo jeito, sendo um catalisador. Então, o H⁺ promoveu a saída da água de dentro desse álcool. Por isso, o H⁺ é o grande desidratante, o ácido é o grande desidratante das moléculas orgânicas. A única desidratação que é realmente importante é a que a gente chama de desidratação alcoólica intramolecular. Porque ela é a reação da qual se faz o plástico verde, o plástico oríodo da cana-de-açúcar. Você vai ter que arrancar uma água daqui de dentro. Você vai fazer isso aqui. Você vai pegar e vai cortar a aguinha dali e ponto. Observem que você tem um elétron aqui e um elétron aqui. Esses dois elétrons vão acabar se ligando e formando uma ligação dupla entre esses carbonos. Simples assim. Quer ver? Bapso, eu não entendi nada. Poderia explicar de novo? Claro, querido, com muito prazer. Olha o que vai acontecer. Vou mostrar para você. A molécula que você tinha, ela vai acabar sofrendo isso aqui. Uma saída de água. Então, você vai pegar a sua tesoura imaginária e você vai arrancar uma água. Assim. Pronto. Arranquei uma água. Está vendo? Os elétrons que ali ficaram, eles vão acabar se ligando entre si, porque o carbono não pode ficar com menos ligações. Então, eles vão formar uma ligação pi entre si. Prontinho. E cadê a água, professor? Baita pergunta. A água, querido, está aqui. Está ali a aguinha que você arrancou. Então, essa é uma desidratação alcoólica intramolecular, de dentro da molécula. Você não adivinha quando ela entra? Tem que ser dita para você. A própria questão vai ter que informar isso para ti. Se não, você não consegue fazer. Outra desidratação alcoólica que também ocorre é a chamada de intermolecular. A intermolecular tem que, repito, ser dita para você também. E, ó, você também consegue vê-la quando você tem duas moléculas. Quando você tem duas moléculas do composto, eles acabam fazendo ligações de hidrogênio muito fortes entre si e vai gerar a saída de uma água dali. Está vendo? Olha a aguinha que vai sair dali, ó. Você vai cortar a água. Como assim cortar a água, professor? Ué, cortar uma água. Você vai cortar a água aqui. Sai uma água daqui. Sai uma água daqui. Está vendo? Assim. Não, não. Assim não. Assim. Jesus. Calma. Vai dar tudo certo. Então, se o senhor está bem, me deixa. Tá? Me deixa. Só me deixa. Tá? Vai dar tudo certo agora. Ou não. Só um pouquinho. Pronto. Deus. Pronto. Saiu o hidrogênio. Ó, saiu a aguinha dali. Está vendo? E aí o hidrogênio, o carbono, no caso, entra aqui. Prontinho. Eita, mas aí eu perdi o carbono. Ó. Desculpa, pessoal. Desculpa. Pronto. Já sei o que eu vou fazer. Pronto. Deu. Ó. Sai uma água dali. Prontinho. Está vendo? A aguinha desidrata, né? Ou seja, há uma desidratação. A água sai aqui desse sistema e forma-se um éter quando as desidratações são intra. Intramo... Desculpa. Inter. Intermoleculares. Entre moléculas. Mas eu não sei quando é intra ou quando é inter. Calma, que eu vou escrever para você. Eles vão dizer para você quando é intra e quando é inter. Então não precisa se preocupar. Outra desidratação que já apareceu em um que outro exercício é a de ácidos carboxílicos, que é quando essas moléculas dos ácidos também interagem por ligações de hidrogênio e acabam fazendo o quê? Elas acabam, ó, perdendo uma aguinha também, como o professor mostrou antes no caso dos álcoois. Ó, sai a aguinha ali, está vendo? Saiu a aguinha, dessa forma, né? E, olha ali, formou uma substância orgânica não muito comum. É uma substância meio atípica. Se chama anidrido. Isso é bem importante, tá, querido? Anidrido. Não é um éster, é um anidro. Anidrido. É um ácido sem água, certo? É uma desidratação intermolecular também, justamente por causa da interação entre as moléculas. Intermolecular. Certo, queridos? E a cerejinha do bolo é a desalogenação, que é quando você tem moléculas com halogênios, e aí você tira esses halogênios por intermédio do zinco. O zinco que é um ótimo... Um ótimo cátion, ele é bivalente. Então o que ele faz? Ele captura aqueles cloros da estrutura e se liga com eles. Essa aqui cai muito? Bah, pessoal, raríssimo. Vai arrancar os cloros, forma-se uma ligação entre os carbonos, e aí você arranca, enfim, eliminando assim os halogênios da molécula. Certo? Então essa foi a última das eliminações. É muito chato a eliminação, eu sei, mas na prática é muito legal. Então para dar, sabe, aquele pedido de desculpas pela aula maçante, porque realmente a reação orgânica é terrível, eu vou fazer aqui uma bomba fedida para você. A gente chama de bomba de efeito moral. Olha só que interessante, para você não esquecer na hora da prova de jeito nenhum. Quando você tiver uma questão sobre desidratação, lembre que as desidratações sempre ocorrerão... Quer brincar, Pedrão? Tá. Lembrem que as desidratações sempre ocorrerão em meios ácidos. Isso aqui que o professor tem na mão se chama açúcar. Pode ser, querido. Açúcar é um poliálcool, tá vendo? Poliálcool. Ah, obrigado, querido. Não, tá bom. Pode ser, Pedrão. Obrigado, hein, querido. Que bom coração. O açúcar, ele é um poliálcool. O que é um poliálcool? Ué, é um álcool com vários OHs. Poli, muitos, vários. Sim. Tem que dar aquela levantada, não deixem roupa em cima da classe aqui, de jeito nenhum. Vai ficar um fedor terrível. Tá? Prontinho. Bom, olha ali. O teu papel é água. É só colocar água. Ah, a gente vai ter que abrir as anelas. Fomos sério. Não tô brincando. Porque o cheiro é insuportável. Tá? E desse modo você vai ver como que se faz para desidratar algo. Ó, isso aqui é um poliálcool, então, como eu falei, a gente vai falar de desidratação alcoólica. E olha só que loucura. Pedrão, sabe qual é o teu papel? Quando eu te pedir para colocar água em cima, tu coloca, tá? Só isso. Exatamente, querido, isso é muito importante, ok? Então eu vou pegar aqui uma quantia de ácido. Pronto. E agora a gente vai ver o que vai acontecer. Ó, eu vou colocar o ácido no álcool. O açúcar é um poliálcool. Tudo bem? Vou banhar bastante. Aumentei a área de contato, até dei uma chacoalhada ali. E pessoal, não tem nada de... Tira a pasta ali, querida, porque vai feder muito. Acredite. É, isso, por gentileza. Certo, acredito, acredito. E agora é o momento de você se levantar e se preparar para sair. Eu estou falando muito sério. Tá? Eu não estou brincando. Pedrão, joga um pouquinho d'água aí. Isso. Agora corre, querido. Sai fora. É verdade, estou falando sério. Tchau, pessoal. Grande abraço. E era isso, eu estou falando muito sério. A fumaça é insuportável. Não dá para aguentar e você vai começar a tossir muito. Ó, eu falei sério. Tchau, querida. Tchau. É. Isso. É isso aí. Tá? Então fica quente pra caramba. Ai, essa foto é muito... Essa... Ai, uma série de coisas. Água, ácido sulfídrico, alguns... Ai, ácido. Espero que não. Senão não vou. Nunca mais. Seja o dia. Tá? Sério? Meu Jesus. A máquina é de caramelo. É. Sentiu? Fechou? Então é isso aí. Então tem várias substâncias que evaporam porque fica muito quente. Ah, tá muito quente. Né? Isso é uma carbonização do açúcar, é um processo de desidratação. Carvão puro. Carvão... Ô, Pedro. Hã? É... 52, tá? Tchau, pessoal. Obrigado por estarem vindo. Grande abraço. É isso aí. A gente... ... Música Música